Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo e hoje eu estarei trazendo um ranking com os 10 Quincy's mais poderosos do Stan Heater. Mas antes eu estarei pedindo para você que é novo que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este. Dito isso, bora lá! E em décimo lugar teremos a Bambieta, que é uma personagem muito carismática e que inclusive já deu as caras no anime. Sua designação é a E de The Explode. Com essa Swift, Bambieta tem a capacidade de transformar qualquer coisa que o seu Reich e o seu Reatsu toquem em uma bomba. Por conta disso, seus ataques não podem ser bloqueados. Além disso, ela também é capaz de gerar energia explosiva ao seu redor causando grandes danos nessa zona de influência. Já na sua forma Vorstandig, que é a transformação dos Quincy's, Bambieta desenvolve asas e uma coroa em forma de pentagrama acima da cabeça. E que através dessas asas ela é capaz de atirar milhares de partículas espirituais criando diversas explosões em cadeia. E em nono lugar temos o Asnodet, que é um personagem que foi recrutado para o Stan Heater no seu leito de morte. Onde se encontrava tomado por um terrível medo de que após sua morte fosse para o inferno. Até que em um belo dia recebeu a visita de Yu-Habarra que ofereceu seu poder a ele. E com isso Asnodet foi agraciado com a designação F de The Fear, que na tradução literal significa o medo. E com essa shrift, Asnodet passou a ser capaz de atirar espinhos que ao atingir seus inimigos injeta neles o próprio medo materializado. E galera, esse é um medo tão intenso que é capaz de fazer as pessoas enlouquecerem e até mesmo gritarem após sua morte. Até mesmo personagens como Biakwe, que possui um grande controle psicológico, não resistiu ao seu poder e sucumbiu ao medo após ver sua irmã Hukia morta e em decomposição na sua frente. Já na sua bizarra forma Vorstandik, Asnodet é capaz de introduzir seu medo apenas por ser visto por seus inimigos através dos seus nervos ópticos. E em oitavo lugar temos o Besby, que é um personagem que foi recrutado para o Sternhiter durante as conquistas de Yu-Habarra, as terras do norte, onde viu sua vila ser queimada por ele. Após isso, o Besby foi recrutado e agraciado com a designação H de The Heart, que na tradução literal significa o calor. Com essa habilidade ele é capaz de manipular o Rei Shinwa para gerar e lançar chamas contra seus inimigos. Chamas essas que foram capazes até mesmo de amenizar um ataque direto da Ryu Jinjaka do Comandante Yamamoto, além de ter sido capaz de derreter o gelo do Capitão Hitsugaya. E esses principais ataques são nomeados como Burner Finger, ao qual ele faz uso dos seus dedos para direcionar as chamas contra seus oponentes, como quando ele perfurou o peito do Capitão Hitsugaya. Já a sua forma Wurstandig não faz com que ele sofra muitas mudanças na sua aparência, porém aumenta consideravelmente suas capacidades físicas, lhe dá também a capacidade de voar em alta velocidade e um grande upgrade nos seus ataques, com capacidade de atirar diversos feixes de calor em alta velocidade. E em sétimo lugar teremos o Aski, que foi um personagem que foi promovido para a quarta de Elite, a chamada Shurt Staffel durante a segunda invasão da Soul Society. Sua designação é a D, de D.D. Adelan, que significa a morte. Com essa Shrift, Asken é capaz de manipular substâncias de qualquer natureza no seu corpo e usar conforme ele desejar, tendo como sua principal técnica a dose letal. Com essa técnica, Asken é capaz de calcular a dose perfeita para obter uma morte sem falhas, aumentando ou diminuindo o valor da toxicidade conforme ele achar melhor. Asken também é capaz de aumentar sua própria dosagem letal, criando um fator de cura, o que lhe permitiu se recuperar das queimaduras que recebeu do ataque do irmão mais novo da Yoruichi. Asken também é capaz de atirar bolas de veneno em seus oponentes e até criar uma grande zona de influência na forma de um grande círculo, diminuindo a resistência de qualquer um que pise dentro dele. Já quando o assume a sua forma Vorstandige, Asken adquire ainda mais técnicas, como por exemplo, o domínio do veneno, onde ele cria esferas de luz interconectadas para formar uma barreira esférica que ele próprio afirma como sendo algo incapaz de se escapar. E em sexto lugar temos o Pernida, um personagem muito interessante e com habilidades fascinantes, além de ser a mão esquerda do rei das almas, a mão que governa a evolução. Pernida foi agraciado por Yuha Barra com a letra C de The Compulsory, apenas por uma questão de status, já que diferente do restante dos Quinces, ele sempre possuiu seus poderes desde muito antes dos Star Reuters. Porém é um personagem que se orgulha muito de ser um Quinces. Como mencionado antes, Pernida governa a progressão e o avanço através da evolução, o aprimoramento de si mesmo e dos outros através da evolução acelerada, que exibe com as várias adaptações que emprega para sobreviver a situações de combate, como evoluir através da absorção de informações de objetos que ele toca com seus nervos, e evoluir também absorvendo materiais orgânicos. Pernida também possui total controle sobre a sua anatomia, que pode alterar e manipular livremente, e até mesmo criar clones de si mesmo ao ter algum de seus dedos amputados. Já a habilidade especial da sua Shoe Rift é usar os nervos que são atirados dos seus dedos, que sobre o corpo de seus oponentes o permite os controlar ou despedaçá-los instantaneamente, como por exemplo ele fez com o braço do Zaraki. E em quinto lugar temos Yuri Uichida, que é um personagem que está aí desde o início da série e que já carrega alguns feitos, como ter derrotado o próprio Capitão Mayuri demonstrando sua incrível capacidade em combate. Porém a sua habilidade mais roubada só é adquirida quando ele entra para o Sternheater, e adquire a designação A de Antítese, após beber o sangue de Yuha Barra. Com essa habilidade, Yuri Uichida pode designar dois alvos de sua escolha, e reverter qualquer coisa que tenha acontecido entre eles, como ele fez com o Jugra, o grão mestre do Sternheater, ao reverter todo o dano que ele havia recebido e lançado sobre ele, respectivamente se curando em seguida. Uma habilidade bastante roubada, pois interfere diretamente no passado e no presente, inclusive citada pelo próprio Jugra como uma habilidade que poderia trazer muitos problemas até mesmo para o próprio Rei Queens. E em quarto lugar teremos o Grammy, que é um personagem que se deleita com seu poder, e não é pra menos já que ele possui uma das habilidades mais roubadas do universo de Bleach, o que só aumenta o seu ego e a sua personalidade sádica. Grammy foi agraciado com a designação V, de The Visionary, lhe dando o poder da realização da imaginação. Em outras palavras galera, tudo que o Grammy imaginar, independente do que seja, se torna realidade. Como por exemplo, se ele imaginar que o seu corpo é mais resistente que o aço mais forte, ele irá adquirir uma incrível resistência física. Ou se ele imaginar um meteoro caindo sobre o Seireitei, isso irá acontecer. Infelizmente ele é um personagem que teve uma participação muito curta, porém protagonizando uma grande batalha com o Zaraki Kenpachi. Mas foi derrotado de uma forma bem patética, o que não muda o fato de ser um personagem bastante poderoso. E em terceiro lugar temos Lily Barro. Lily é de longe um dos personagens mais roubados de Bleach. Possuindo a designação X de DX Axis, que significa o eixo X, Lily é um sniper extremamente eficiente. Já que para Lily o conceito de desviar não existe, chegando a derrubar vários Shinigams a longas distâncias com projéteis de reixe concentrado. Porém ao ativar sua Shrift, os tiros de Lily passam também a ignorar a durabilidade das coisas, fazendo com que ele seja capaz de perfurar absolutamente tudo. Já ao usar o seu Vorstandek, Lily adquire a forma similar de um anjo com furo nas asas por onde é capaz de atirar de forma simultânea se necessário. Ao mesmo tempo que mantém sua intangibilidade sempre ativada e até mesmo sendo capaz de se teletransportar. Porém não fica por aí galera, pois Lily possui uma segunda forma que ao atirar nessa forma feixes de energia é capaz de obliterar cidades inteiras. E em segundo lugar temos Geralt Valkyrie, conhecido por seu coração do Rei das Almas, assim como pernido os poderes de Geralt são inatos. Porém por uma questão de status, também possui uma designação que é a M de Miracle ou Milagre. Inicialmente Geralt parece ser um personagem fraco, chegando a ser derrotado facilmente por Byakuya, Renji e Shinji. Porém ao usar o poder da sua Shrift, o seu próprio poder aumenta exponencialmente, já que esse poder é o de realizar milagres em si próprio. Segundo o próprio Geralt, essa é uma habilidade que dá forma aos pensamentos, sentimentos e desejos. Quanto mais forte é o seu oponente, ou menor é a sua chance de vitória, maior é o seu milagre. Outra característica desse poder é de converter danos recebidos em mais poder. E isso será muito bem explorado na sua batalha contra Zaraki, Hitsugaya e Byakuya. Onde Geralt terá seus membros cortados, será congelado pelo Hitsugaya, cortado ao meio pelo Zaraki e terá até mesmo seu corpo destruído pela técnica Ika Senjika do Byakuya. Apenas para retornar em seguida, como se nada tivesse acontecido. Já sua Varstenic é até simples se comparado com alguns personagens já mencionados na lista. Dessa forma, Geralt adquire asas e um elmo com uma estética nórdica. Enfim galera, Geralt é um personagem que beira a divindade. E em primeiríssimo lugar teremos o Jugra. Considerada a outra metade do rei Quincy por ter o mesmo tipo de poder, Jugra é o grão mestre dos Sterritas e o Quincy mais poderoso abaixo apenas do próprio rei. E a sua superioridade fica muito clara durante sua batalha contra o Besbi, onde foi completamente dominado por Jugra. Jugra também demonstrou isso ao quebrar a Bankai do Itigo mesmo com poderes Fubringers com extrema facilidade. Durante sua infância, Jugra conheceu o Besbi durante uma caçada e também testemunhou a destruição da sua terra natal. Inicialmente, Jugra era considerado um Quincy sem talento, por não ser capaz de coletar o Rish da atmosfera. Porém, ao ser recrutado para o Sterritas, lhe é revelado que ele possuía a mesma habilidade de Yuha Barra de distribuir seu poder aos outros Quincy. Após isso, Jugra é graciado com a designação B de The Balance, ou A Balança. Um poder capaz de dar equilíbrio ao mundo, assim também como tomar a boa sorte das pessoas. Como foi mostrada em sua batalha com o Ishida ao ser pego pela sua Shrift. Tendo recebido ele todos os danos que antes pertenciam ao Ishida, faz uso do seu escudo, absorvendo todo o seu infortúnio e roubando toda a boa sorte que antes pertencia ao Ishida. Infelizmente, apesar de ser um dos personagens mais interessantes e poderosos dessa saga final, ele não teve um bom aproveitamento em batalha. Na verdade, ele nem chega a ser pressionado de tão poderoso que era. E no fim, tem seus poderes absorvidos pelo Rei Quincy. E ao fazer isso, Yuha Barra cavou sua própria cova. E é isso pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tchau, tchau e até a próxima.